Jornal de Olho no Lance, o porta-voz do futebol amador e do esporte especializado em Minas Gerais. E está agora na cidade de Carbonita, batendo um papo com a galera do atletismo, o Odair, e também o Maelson. Feras do atletismo aqui, carbonitense. E eles estão esperando aí as corridas que vão acontecer na cidade da região, que já estão apurando a forma aqui na estrada que dá acesso a Itamarandiba. Maelson, a sua expectativa para esse ano, depois de pandemia e tudo, voltando para as disputas em cidade da nossa região. A gente está treinando aí, está focado aí, é difícil, entendeu? A gente está treinando sem apoio, sabe? Mas a gente está focado aí, está bem preparado, bem preparado mesmo. E está de domingo que vem, dia 6, fica bonito aí, isso vai pegar aí. Odair é um dos líderes do grupo aqui, apoia inclusive para as pessoas de Itamarandiba, a Capelinha e de outras corridas. Uma corrida que marcou para você, Odair? Bom, César, na verdade, uma boa tarde, prazer, satisfação imensa falando com você. Rapaz, na verdade, as corridas quase todas são marcantes, né? Porque tem aquela que a gente chega ali e essa vai para a história. Mas uma corrida que marcou para mim é o Mundial de Atletismo, que eu participei lá em Portugal. Então isso para a gente é novidade, soma muito e marcou muito a minha vida. E agora nós estamos aí na reta final das preparações, né? Das corridas, igual você falou aí, que é aqui no aniversário de Carbonita no dia 6 de março. E no próximo final de semana seguido vamos estar também em Santa Maria do Sassuí. E aqui já fica o convite a todos os carbonitenses e região aí que vêm nos prestigiar aí nessa corrida. E aqui nós também representamos a assessoria, consultoria Costa e Costa. Vamos estar em peso aqui em nossa cidade e convidamos também os pessoal de toda a região aí, César. Dos percursos aqui da região, Itamarandiba, Capelinha, Santa Maria do Sassuí, Turma Linda, a própria segunda percurso de Carbonita, qual você acha que é dos mais fáceis ou todos são mais ou menos iguais? Para passar a região nossa aqui não dá para escolher percurso não, a cidade é meio que mais ou menos parecida, os percursos também é travado, mas acho que o mais difícil que nós já corremos até hoje, né? Aquela corrida lá de Santa Maria do Sassuí, que você sempre está lá representando, lá é um percurso mais pesado que teve nas corridas de rua aí. Saber aqui do Maelson, uma corrida que marcou para você e a sua esperança para este ano de 2022? A minha esperança é que os eventos voltam a acontecer, né? em geral, no esporte, a gente tenta chegar na elite e vai conseguir, se Deus quiser. E das maratonas mais difíceis aí que a gente vem buscando aí, e é sempre bem corrida e datas, de correr a datas, lá o nível é bem forte, a gente sempre chega entre os 5 anos.